Aí, pô, amigo meu de turma, tudo, ele dormindo também, mesmo esquema. Só que, pô, já tinha acabado o toque de alvorada, já tinha acabado tudo. E ele tava, sabe aquele esquema que tu meio que levanta, tu acordou, mas aí tu botou a mão aqui assim, ó. Sentou aqui na cama. E dormiu de novo? Em cima da cama de bruxo, assim? Aí ele tava assim, dormiu. Aí, pô, geral já metendo o pé do alojamento, ele ali. Aí chegou o tenente, pá, aluno. E aí, aí ele não respondeu. Ele acordou, mas ele falou, pô, aí agora, fodeu, o que eu faço? Aí o tenente, aluno. Aí ele só mandou assim, ó. Aí, pô, mandou aqui. Aí, pois não, tenente. Cara, não acreditei nessa. É mentira, não é que isso. É real, é real. Aí o tenente olhou e falou, pô, aluno, ó. Pô, beleza, mas... Caraca. Beleza, mas olha só, pô, então acorda um pouco mais cedo, né, pra oração e tal, da próxima vez e tal. Caraca, não sou oração. Vai lá, cara, ele carteou uma oração, assim, do nada, mano. Do nada. Caralho. E o tenente não sabia nem o que fazer, mano. Pra falar o quê, pô? Não pode rezar? É. É. E o tenente não sabia nem o que fazer, mano.